E fala galera, nós estamos em mais um vídeo muito bem louca e hoje eu vou mostrar pra vocês o modo impostor do kit Do Among, né? Among E o legal é que não tem como falar, galera, você fica discreto se você for um impostor Parte mod Impostor Seis pessoas votaram no impostor, galera Na casa Galera, por enquanto ainda só lançou a casa aqui no modo impostor Porque nos outros mapas também ia ser difícil de matar porque todo mundo ia ficar perto E o ar e mouse, não só impostor, galera Não tem como, galera, porque eu tava tentando entrar ali na tubulação, vocês viram? Galera, eu vou fazer minha task Galera, eu não sei como fazer essa task Ah, tem que apertar ali, é o work Por que não tá indo a minha, galera? Ah, olha Olha, galera Agora sim Tô usando minha task Completei Ali tem mais um, o work Galera, onde tá escrito o work é onde dá pra fazer Onde não tá escrito work é onde não dá pra fazer Eu vou ficar olhando assim, ó Pra ver se ninguém vai me matar Ou sair da tubulação Peraí, galera Vou ver uma coisa Onde é o botão? É aqui? Eu vou ver Não tem botão Deixa eu ver o work ali, ó Galera, se todo mundo fazer as tasks, ganha Tô suspeitando desse ratinho aqui, ó Tiago Galera, não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho O que que é isso? Ah, os mouse ganharam